Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo da Teoria Geral dos Contratos. Hoje falaremos sobre a terceira espécie de resolução do contrato. Vale lembrar que a resolução ela decorre do inadimplemento. Então toda vez que, havendo uma obrigação, não sendo essa obrigação cumprida, nós estamos diante da resolução de um contrato. Essa resolução pode ser culposa ou não e já falamos sobre as suas consequências na nossa aula anterior. Hoje, então, nós falaremos sobre uma espécie de resolução, mas uma resolução que decorre da onerosidade excessiva. Nós já falamos sobre isso quando falamos sobre os princípios do direito contratual. Falamos sobre a revisão do contrato, falamos sobre a onerosidade excessiva e a possibilidade de extinção desse contrato por fatos imprevisíveis e extraordinários. Então vamos relembrar o que determina o Código Civil acerca da onerosidade excessiva. A primeira coisa que eu quero já adiantar a vocês é o seguinte, nós já vimos que pelo princípio da revisão dos contratos, havendo onerosidade excessiva decorrente de fatos extraordinários e imprevisíveis, um contrato pode ser revisto, revisado, revisionado. O que isso significa? Significa que pelo princípio do aproveitamento do contrato, o juiz pode intervir naquele contrato e falar assim, olha, não, vamos diminuir o valor da parcela, vamos estender a forma de pagamento, vamos aumentar o prazo para pagamento. Então ele pode mexer nas cláusulas contratuais para adequá-lo à nova situação jurídica. Agora, existem algumas situações que a modificação da situação de fato, ela é tão gravosa para um dos contratantes que não tem nem como aproveitar aquele contrato. Se não há possibilidade de revisar o contrato, se não há possibilidade de aproveitar o contrato, então esse contrato ele pode ser resolvido. Então a resolução do contrato por onerosidade excessiva só vai acontecer se não há possibilidade de revisar o contrato. Se há possibilidade de revisar, eu reviso, aproveito e mantenho esse contrato. Não há possibilidade, então pode gerar-se a extinção desse contrato pela resolução. Bom, vamos lembrar então que há um princípio, um dos principais princípios do contrato, que é o princípio da obrigatoriedade dos contratos, decorrente do pacta sum servanda. O contrato faz lei entre as partes. Então os contratantes, de forma voluntária, formaram o contrato, assumiram obrigações, estavam cientes das suas obrigações. Se eles fizeram isso de forma livre, então eles sabem que precisam cumprir o contrato, sabem que precisam cumprir as obrigações decorrentes desse contrato. Então aquela obrigação assumida é como se fosse uma lei entre os contratantes, a ponto de que se ele não cumpre, ele sofrerá consequências jurídicas previstas no próprio contrato ou até no código civil. Bom, porém, ao longo da história, o que foi se percebendo é que, às vezes, no instante da formação do contrato, existe uma situação de fato que pode sofrer uma modificação quando do cumprimento do contrato. A situação fática do contratante no instante da formação do contrato era uma, a situação fática do contratante no momento de cumprimento do contrato é outra. Então, o que se determinou, o que se entendeu ao longo dessa história? Que todo e qualquer contrato, ele possui uma cláusula implícita, ou seja, ela não precisa estar escrita, mas todo e qualquer contrato, ele possui uma cláusula implícita chamada rebus sic stantibus, que diz o seguinte, olha, o contrato é obrigatório enquanto permanece a mesma situação jurídica da formação do contrato. Então, enquanto permanece a mesma situação no momento da formação do contrato, as cláusulas, elas são obrigatórias. Agora, se essa situação jurídica, ela sofre modificações por fatos extraordinários, então essas obrigações, elas não seriam mais necessárias, não haveria mais a obrigatoriedade dessas cláusulas. Então, num primeiro momento, desenvolveu-se a tese de que se um contrato sofresse por uma causa extraordinária, uma modificação, então aquelas cláusulas assumidas não seriam mais obrigatórias. Porém, ao longo da experiência jurídica, se entendeu que eu não poderia ficar só na esfera dos fatos extraordinários, mas os fatos que mudassem essa situação jurídica precisavam ser, além de extraordinários, fatos imprevisíveis. E aí é que surge a teoria da imprevisão adotada atualmente pelo nosso Código Civil. Então, o Código Civil vai dizer assim, olha, se surgir um fato extraordinário e imprevisível após a formação do contrato, que torne esse contrato oneroso demais para um dos contratantes, não sendo possível adequar a situação jurídica, não sendo possível revisar esse contrato. Então, esse contrato, ele pode ser resolvido. Então, há uma evolução aqui do rebus sextantibus, que previa a possibilidade dessa desobrigação da cláusula contratual por fatos extraordinários, mas a teoria da imprevisão vem dizer assim, não, não só extraordinário, tem que ser um fato imprevisível. Pois bem, então vamos lá. Então, nós temos o artigo 478 do Código Civil, que traz a resolução pela onerosidade excessiva e pelo artigo 478 do Código Civil, são alguns os requisitos para a resolução do contrato. Primeiro, o contrato, ele precisa decorrer ou a mudança fática precisa acontecer por um acontecimento extraordinário. Além disso, precisa ser um acontecimento imprevisível, que gere uma excessiva onerosidade para um dos contratantes, com extrema vantagem para o outro contratante. Então, quando a gente lê o artigo 478, são essas premissas que nós extraímos desse dispositivo legal. Porém, quando e se eu for aplicar ao caso concreto essas premissas, eu sinto uma dificuldade muito grande, principalmente por conta dessa extrema vantagem. Por exemplo, vamos imaginar que o aluguel que eu assumi para pagar lá pela minha loja, loja essa que é instalada dentro de um shopping, shopping esse que agora foi fechado por conta de decretos municipais em razão da pandemia e que eu não estou podendo comercializar os meus produtos, eu não estou podendo comercializar ou exercer a minha atividade comercial. Esse valor do aluguel se tornou excessivamente oneroso para mim. Eu não consigo mais pagar o aluguel porque eu não consigo exercer a minha atividade. Agora, isso traz uma vantagem excessiva para o shopping? Isso gera para o shopping um lucro maior em razão de eu não estar podendo praticar a minha atividade comercial? Não. Então, quando a gente vai tentar aplicar o 478, a gente sofre uma dificuldade. Por isso, nós podemos também aplicar e a jurisprudência tem demonstrado isso, nós também podemos aplicar a situação da onerosidade excessiva quando a gente analisa o disposto no artigo 317 do Código Civil. Então, quando eu falo do 317 do Código Civil, ele vai dizer, ele não vai falar em excessiva vantagem para outra pessoa, ele vai trazer essa expressão, uma desproporção manifesta. A gente sabe que um dos princípios que fundamentam os contratos é o princípio da proporcionalidade. Então, é o princípio do equilíbrio contratual. Então, quando as partes resolvem convencionar um contrato, a gente precisa entender que a convenção gerada entre esses contratantes, ela precisa ter um certo equilíbrio. É claro que às vezes um leva um pouquinho mais de vantagem que o outro, isso faz parte até da própria relação negocial, mas há necessidade de um equilíbrio. Quando, por um fato imprevisível e extraordinário, há um desequilíbrio muito grande, ou seja, uma desproporção muito grande nesse contrato, há possibilidade, então, de resolução pela onerosidade excessiva. Então, aquela expressão vantagem para o outro pode ser substituída por essa desproporção manifesta que está no artigo 317. Então, eu preciso conjugar os dois artigos para fazer com que haja a resolução pela onerosidade excessiva, que ela se encaixe ao caso concreto. Então, vamos lá. Quais são os requisitos para gerar a resolução do contrato por onerosidade excessiva? Primeiro requisito, tem que se tratar de um contrato comutativo, de execução de ferida ou de trato sucessivo. Então, primeira coisa, não pode ser um contrato aleatório. O que é um contrato aleatório? É um contrato de risco. É aquele contrato que eu já sei que eu posso ganhar, eu posso perder. Não. Não existe resolução por onerosidade excessiva quando de contratos aleatórios, apesar de alguns autores discutirem um pouquinho isso. Mas, de uma forma geral, como regra geral, o contrato precisa ser comutativo, ou seja, eu sabia exatamente o que eu tinha que pagar, eu sabia exatamente o que eu tinha para receber, porém eu não consigo pagar, porém eu não consigo receber. Além disso, precisa ser um contrato a prazo, porque se eu formo o contrato e ele se extingue no mesmo instante, não há que se falar em resolução do contrato por não cumprimento, por descumprimento, por onerosidade excessiva. Se eu cumprir, quer dizer que foi fácil eu cumprir. Se eu cumprir, é porque houve a possibilidade de cumprimento. Então, eu só posso alegar a onerosidade excessiva se se tratar de um contrato a prazo, ou seja, um contrato que tem execução diferida, uma parcela no futuro ou várias parcelas no futuro, que é o contrato de trato sucessivo. Além disso, precisa haver um fato imprevisível e extraordinário. Então, o fato imprevisível e extraordinário é aquele que nunca foi pensado ou esperado pelos contratantes. Nunca se imaginou que aquele fato pudesse surgir e transformar completamente a relação obrigacional. Então, nós estamos vivendo, né? Nós estamos, essa aula está sendo gravada em 2021 e nós estamos vivendo, então, a pandemia da Covid-19. Nunca se imaginou que uma pandemia como essa pudesse acontecer. é um fato imprevisível? É um fato extraordinário? Completamente. Isso pode gerar a revisão de um contrato? Pode gerar a revisão de um contrato. Pode gerar a resolução de um contrato? Pode gerar a resolução de um contrato. Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque o Código Civil, ele adota a teoria da imprevisão. E, às vezes, essa imprevisibilidade, ela não é tão clara ou ela não é tão fácil de ser caracterizada. Por exemplo, eu faço um financiamento bancário de 25 anos, cujo pagamento será feito com o meu salário e o salário do meu esposo. E daqui 10 anos, meu esposo falece. Poxa, mudou completamente a minha situação fática. Eu não consigo mais pagar. Então, eu posso resolver esse contrato? Não, eu não posso. Sabe por quê? Porque morte não é algo imprevisível. A morte é algo previsível. O Carlos Roberto Gonçalves, ele vai dizer que nem a inflação no Brasil, ela é imprevisível. Porque, diante de todo o nosso histórico econômico, se houver aí um desequilíbrio econômico, um índice inflacionário completamente desproporcional, isso é algo que pode e que seria esperado a qualquer um de nós. Porque a gente sabe que já aconteceu no nosso país. Então, algo imprevisível, por exemplo, seriam as catástrofes naturais, os eventos da natureza, caso fortuito, força maior. E agora, infelizmente, nós estamos vivenciando na prática um fato imprevisível, que é a pandemia da Covid-19. Esse fato imprevisível e extraordinário, ele tem que gerar uma considerável mudança na situação dos contratantes. Então, ah, só porque veio a Covid eu já posso entrar com uma ação de revisão dos contratos ou de resolução dos contratos? Não. Houve uma manifesta alteração? Houve uma considerável alteração da situação fática? Exemplo, você alugou a sua casa e está pagando um contrato de aluguel de 800 reais. Veio a Covid-19 e você está lá, você está ganhando menos do que antes. Isso é um fato imprevisível e extraordinário? Capaz de gerar revisão? Não. Por quê? Porque não houve considerável mudança na sua situação fática? Porque se você tivesse perdido o emprego, você também teria dificuldade de pagar o aluguel. Se você tivesse sofrido um falecimento na família, você também teria dificuldade de pagar o aluguel. Não foi a Covid que gerou essa dificuldade. Agora, diferente é o exemplo que eu acabei de falar. Se você alugou uma loja para exercício de atividade comercial dentro de um shopping e você ficou com essa loja fechada porque o shopping não podia abrir por um decreto municipal. Aí sim, aí nós estamos diante de uma situação que gerou um considerável prejuízo a um dos contratantes. E está aqui o elemento que eu acabei de dizer. Tem que haver um nexo causal entre o fato superveniente e então aqui a onerosidade. Então, a Covid-19 fez com que você não consegue pagar o aluguel da sua casa? Foi por causa dela que você não está conseguindo pagar o aluguel da sua casa? Os tribunais têm entendido que não. A locação residencial não pode ser objeto de resolução do contrato por onerosidade excessiva. Já a comercial, sim. Foi por causa do decreto municipal proibindo a abertura do shopping em razão da pandemia da Covid-19 que você não consegue exercer a sua atividade comercial e, consequentemente, pagar o aluguel? Sim. Então, aí existe a possibilidade da resolução. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido a resolução por onerosidade excessiva. Então, terminamos o estudo da resolução. Na próxima aula, vamos falar sobre resilição. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vai lá e se inscreva. Me diga o que você tem achado das nossas aulas. Se você quiser me mandar um recadinho lá pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, por e-mail, tirar alguma dúvida, eu estou à sua disposição. Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até mais! Tchau!